a galera fazer um tour pela minha casa e ó aqui ó aqui é é muro como fez que eu cortei que eu vou passar um gesso e porque que morou e inventou tudo se o meu pc isso aqui é a cozinha minha casa aqui ó aqui é um comércio e eu tô construindo lá é o estúdio lá lá em cima que eu vou lá mostrar pra vocês aqui mesmo é o mostrar pra vocês o meu instrumento quem não conhece aqui é a sala também tem escuro que não gosta de aparecer né aqui é só tô mostrando pra galera aí aqui ó televisão ou quase não fiz mais que eu quero que eu quero que os bloquinhos de vidro para colocar aqui é a porta de estúdio agora aqui eu vou mostrar pra vocês lá em cima ó o fátio é isso aqui ó aqui ó que eu piso que eu fiz galera que louco eu vou abrir por lá pode ver lá em cima tá ficando é uma condição grande vou ver um bagulho grande a saber eu tentei tudo tem que contar de novo alguém que eu pensei tranquei o portão ali é o piso a vida descendo aqui ó a garagem para ser um garagem para o gtl aqui ó ó a garagem para ser um portão musculante ó a minha rotina ó minha bike motorizada que eu fiz um jardim ó e também que louco e aqui é o portão da garagem do gta comprar um carrão aqui cabe qualquer carro ó o tamanho dessa garagem e aí o que é que tem duas dois pisos né garagem grande e aí o carro quase dois carros é brincadeira não gente e puder escrever um canal aí dá um like ó fácil com ele tá bonito e aí e plantelha acerola budo cana e a gente vai fazer uma escada o espaço aqui subindo quase que bate a cabeça de hoje aqui gente ó vai ser uma piscina que a gente fez com estrutura vai ser uma piscina aquecida nessa parte nessa altura aqui mais ou menos aqui vai ser uma piscina aqui vai ter uma cozinha mais ou menos pra galera relaxar e tal aqui vai ser a sala do estúdio aqui eu vou projetar aqui uma parede de vidro aqui eu vou encochoar todo de o estofamento de estúdio mesmo vai ter lugar de cantar vai ter lugar da bateria aqui vai ter um banheiro bacana muito espaço gente aqui mais pra frente a gente vai projetar alguma coisa também mas é isso aí que bonito tá o céu um pipa lá é que grandão falou galera tamo junto quem puder se inscrever no canal dá um like é nóis